Olá pessoal, eu sou Sara Bianco e trouxe a turma do Cine Floresta Nossa, que é um projeto de audiovisual das jovens de 12 a 17 anos. Eu queria agradecer muito o CTAV e parabenizar o CTAV, primeiro pela existência deste centro, que é memória do cinema brasileiro e não só memória e história, mas presente, permite esse cinema brasileiro ainda existir, resistir e ter qualidade. E foi um passeio muito bom, agradeço muito pelo acolhimento, não só da simpatia, mas da qualidade do acolhimento. Tivemos a oportunidade de recorrer esse espaço, passando pela sala de equipamentos, seja analógicos ou digitais, pelas salas de animação, descobrimos também como fazer som, filme, como fabricar, como mixar. E isto para os jovens foi um momento muito bom, porque como eles trabalham já com audiovisual, ter a oportunidade de visitar um centro assim, onde isto existe e onde eles têm contato com profissionais que fazem isso, acho que foi um momento para eles de um grande valor de formação, tanto pessoal como de formação audiovisual. Portanto, muito obrigada, agora mais para vocês e muitas salvas para este espaço existir e continuar desenvolvendo muita coisa.